A busca desenfreada por conhecimento só traz problema pra nós. Chega de estudiosa especialista, né? Só faz assaltar o contribuinte. Não dá pra ficar querendo estudar as coisas, gente. Quando vamos aprender isso, meu Deus? Então agora eu vou ter que dar boa. Vem. Eu vou ter que dar boa. Então aproveita. Tem alguns anos eu fiz uma reportagem sobre um site de namoro. Fiz o meu perfil, botei minha foto com a idade real. Pra ver se atrair alguém. Mas não apareceu ninguém interessado em mim. O pessoal do site falou que o jeito era tirar 30 anos da idade e retocar muito a minha foto. Será que um botox vai resolver o meu caso? Esse não... Cruzes. Não. Olha... Que omão eu quero. Ih, Paloma. Pode ser seu último carnaval. Olá, amigos. Aqui é Eduardo Bolsonaro. Tô hoje aqui pra falar com vocês uma pauta que vai unir direita e esquerda. Acabar com o governo Bolsonaro pra colocar um ponto final nessa questão. Um abraço. Fique com Deus. Eu vou fazer um penteado bem bonito em você. Você vai amar, sabia? Fique quietinha. Ai. Ai, que desgraçado. Que filho da... Ai. E o pior é que eu pari esse desgraçado. É sobre isso que eu vou falar com o Fábio Castro. Fábio, boa noite pra você. Como é que agia essa quadrilha? Tinha aviões, helicópteros? Muito bem montada a quadrilha, né? Ah, meu Deus. O Fábio simplesmente me abandonou. Fazer cocô. Olha só. Quando se fala pra impoluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. O problema não foi o cocô. O problema foi depois. O cocô foi o cocô. A merda veio depois. Você vai ver que as pessoas que têm mais cultura têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra. Tenho cinco. Aí é que foi o problema. Aê, garoto. Achei lindo só. Dá pra imaginar que essa carteira... Ó, olha isso que não vai vendo. Como que as pessoas fazem essa carteira? Ana, você não vai acreditar. Tá. Acai 120 reais. Acai três. T Gol xox. Acai três. Acai três. Tchau. Acai três. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto